O Brasil finalmente está descobrindo que pode explorar o sol como fonte de energia elétrica, um potencial que se fosse 100% aproveitado, poderia gerar 50 vezes mais que a energia consumida em todo o território nacional. Nesse programa, você vai saber quais são as regras para a geração doméstica de energia. Produzir energia elétrica em casa é uma tarefa que exige investimentos relativamente altos e cuidados com a segurança, e no caso do Brasil, uma boa dose de consciência ecológica. É que, de acordo com uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, o interessado deve escolher uma fonte de energia limpa. As simplificações trazidas pela resolução são válidas para a geração a partir de fonte eólica, solar, biomassa, hidráulica e cogeração qualificada. E existe ainda um limite de potência desse gerador, que é até 1 mega. As normas estão em vigor desde 2012 e foram definidas a partir de uma espécie de teste, feito aqui na Embaixada da Itália. O prédio, de 4 mil metros quadrados, recebeu 405 painéis capazes de transformar a luminosidade do sol em energia elétrica. Este projeto foi apresentado no ano 2012 na Grande Conferência Mundial aqui no Brasil, Rio Mais 20, e temos uma certificação ambiental que é reconhecida internacionalmente em todo o mundo. Desde a implantação da rede, há quase 4 anos, a Embaixada já conseguiu reduzir o valor da conta de energia em 17%. E a economia financeira é só uma das vantagens do projeto. A outra é ambiental. Com esse modelo de geração, todos os meses, 7,5 toneladas de gás carbônico deixam de ser liberadas na atmosfera. Tem também outro aspecto que é importante, é que esse tipo de projeto pode ser realizado não apenas para instituições, mas também para pessoas, para privados, para particulares. É um projeto que em qualquer casa, edifício privativo pode ser realizado. Então, isso também é uma contribuição para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do país. A experiência desenvolvida na Embaixada tem animado outros projetos. Os números confirmam que é cada vez maior a quantidade de pedidos que chegam às companhias elétricas. A grande vantagem, a grande facilidade trazida pela resolução é o conceito que a gente chama de sistema de compensação. Como funciona esse sistema? No momento que o consumidor está gerando mais energia do que consumindo, esse excedente é jogado para a rede da distribuidora. E uma analogia que eu costumo fazer é que a rede da distribuidora funciona como uma bateria. Graças a essa bateria virtual, o produtor recebe créditos de energia que podem ser resgatados em até 36 meses. Antes, era preciso ter em casa um sistema próprio para armazenar à noite o que era gerado durante o dia. A novidade foi decisiva para esse advogado de Brasília investir na produção. Com essa possibilidade de você vender energia, eu nem diria vender, mas fornecer energia em forma de créditos e débitos para a distribuidora, você não precisa mais, especialmente no período noturno, de uma bateria. Com isso, o custo do sistema caiu, a manutenção ficou bem menor e aí a vontade de ter um sistema elétrico, do ponto de vista ecológico, limpo, ficou viável. Na casa de Luiz Alberto, são 40 placas fotovoltaicas importadas da Itália. As peças instaladas em parte do telhado captam a luminosidade, que é transformada em energia. Não tem nenhum mistério, é simplesmente ligar e aproveitar um dos disjuntores da casa e ligar. Para colocar o sistema em funcionamento, o advogado gastou cerca de 70 mil reais. E os impactos do uso da energia solar já apareceram na conta de luz, que desde o início de 2014 está entre 15% e 20% mais barata. Quem entende do assunto garante. Independentemente do porte do projeto, a pessoa que aposta na produção doméstica de energia demora 10 anos para recuperar o investimento. O governo reconhece que a inovação ainda não cabe no orçamento de boa parte dos consumidores, mas diz que a tendência é de crescimento. Para isso, monitora o trabalho das distribuidoras, que são as responsáveis por avaliar e liberar os pedidos. A partir do momento que ele faz o pedido, tem uma série de procedimentos a serem seguidos, mas a distribuidora é obrigada a atender e a permitir que ele gere a sua própria energia. O Brasil tem pelo menos dois desafios pela frente se quiser aumentar a quantidade de energia elétrica produzida a partir da luz solar. O primeiro é despertarem cada vez mais consumidores o interesse pela produção doméstica. O segundo tem a ver com tecnologia. É que hoje as placas de captação não aproveitam todo o potencial do sol. Se eu tivesse 100% da energia solar, com o que eu tenho aqui hoje, já estaria sobrando energia na minha residência com uma área bastante pequena de telhado. Quer dizer, toda casa poderia ter uma energia solar, não haveria necessidade de SEB, de eletropólo, de nada. Quer dizer, você resolveria de forma autônoma. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.